Música Todo tipo de cortes para diferentes gostos, não tem jeito. O gaúcho adora a carne e não abre mão daquele churrasco no final de semana. Tem que ter carne, não tem outro, né? É a carne, uma linguiçinha e aí vai um coraçãozinho. O frio tem que estar sempre cheio de carne, não sei fazer comida sem ter carne. Não sei comer também sem ter carne, tem que ter. De vez em quando, pode não ser todo domingo, né? Mas uma vez por mês tem que ter um churrasco de domingo, né? Este açougue no mercado público atende cerca de duas mil pessoas por dia. A clientela tem preferências. A nossa carne de segunda, com essa qualidade de raça que foi desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul, que é o gado europeu, é uma carne macia. Então hoje tu pode pegar uma agulha e fazer no forno ou fazer assado, que é bom também. E claro, o consumo de carne vermelha está muito ligado ao cenário econômico do país. Quanto mais dinheiro no bolso, mais carne na mesa. De acordo com o Sindicato das Indústrias de Carnes do Estado, cada gaúcho consumiu em 2018 40 quilos. É muito? É pouco? Existe uma quantidade recomendável? A gente recomenda que por dia a pessoa ingira em média de umas 100 gramas de carne por dia, né? Claro, no churrasco a pessoa acaba comendo mais, mas daí acaba que depois da segunda-feira, não, eu já não vou comer carne hoje vermelha, daí eu comi um peixe porque já comeu churrasco ontem, tá mais pesado, sabe? Em muitos estudos, o consumo de carne é relacionado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e câncer. No entanto, uma pesquisa da Enelsof Intermedicine indicou que não seria possível afirmar com certeza que o consumo cause doenças sem levar em consideração fatores como sedentarismo e tabagismo, por exemplo. De acordo com os cientistas, cada um precisa pensar em benefícios e tomar decisões bem informadas. Foi o que a Débora fez. A minha médica me disse comer carne para melhorar a vitamina B12. Eu fazia todos os meus exames de sangue, estão todos perfeitos. Eu fazia um pouquinho da B12 que está baixa e que ela disse, agora tu vai comer carne. E agora isso vai melhorar. Já para o Francisco, o médico fez outro apelo. Cuidar a gordura só. Não carne muito gorda. Essa gordura da carne, que é a gordura saturada, que é ela que vai se depositar e vai dar problemas cardíacos, problemas neurológicos e tal. Ou seja, como diz o estudo, cada um precisa de um tipo de dieta, não havendo regra nutricional geral. A dica é consumir do modo mais saudável possível. Mas se a pessoa faz questão de comer todos os dias, que ela daí respeite essa quantidade de umas 90 a 100 gramas e que seja sem gordura e assim, não seja uma carne a milanesa, que não seja frita, sabe? Que seja uma carne assada, cozida, grelhada. Não precisa ser. Ah, então eu tenho que comer um bife seco? Não, pode fazer com molho, desde que faça um molho que não seja um molho gorduroso. Acho que a gente tem que contribuir um pouco, né? Comer um pouquinho, mas acho que moderação faz bem para todo mundo, né? Para a saúde da gente e do planeta, né? Comer um pouquinho, mas acho que a gente tem que comer um bife seco.